De várias formas. A inspiração é Paulo Diniz. Meu parceiro Paulo Diniz. Quem canta aí é Ângel Duarte. E a gente traz a inspiração. Ele partiu e no seu lugar ficou vazio. Me lembro bem o dia, nem se despediu. Brigou, falou, sem pensar e saiu. Foi melhor, não convidou hostil. Meu sobrinho me disse que eu vi. Ele perguntar ao supletivo pra que serviu. Cinco anos desempregado, vivendo de pico. É mais triste que o perote perdido do cico. Eu vou deixar essas ideias de lado. Vida é vida, não é campeonato. Mas da real, negão, vou te confessar. Pensei que ia voltar, cansei de esperar. Em desespero eu andava em circo. E o natural veio de capítulo em capítulo. Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu. Sem água, comida, energia. No prêmio, no sofrimento sem par. Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar. Ouvi, consigo aguentar. Mas minha mãe não consegue mais amamentar. E me vem na mente meu pai como alcoólica. Desperto da viagem com o neném sentindo cólica. E agora, ei. E o que faço eu? Promessa pra São Judas, tá deu? Eu? Eu vou na casa daquela dona da parabólica. Tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica. Quem sabe me ajuda ou conhece alguém. Pra dar um remédio pra quem se do neném. Acho que ela não está. E agora, como é que eu vou fazer pra voltar? Um rápido sorriso me vem no rosto. Rindo de mim mesmo, de dar gosto. E resolvei um. E arrumei outro problema. Pior, duas horas a pé. Que estranho lá do bom é que vai dar pra refletir um pouco. Ralei atrás de trampo esses dias feito louco. Eu fui até em lugar que não era necessário. Porque fui humilhado pelo empresário. E do bolso gastei meu último troco. Pra ouvir ele gritar até ficar rouco. Sem qualificação não tem produtividade. Primeiro grau é diploma de imbecilidade. Segundo grau perdeu a validade. Tem que ter faculdade. Essas caras falando quase da rasa. Mas de jeito que dá. Sustento minha casa. Não sei porque não respondi na mesma tonalidade. Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade. Que o requisito principal é honestidade. Que chegaria a qualidade. Que tem necessidade. Mas esses caras financiado pelo pai. Chama segurança e grita. Sá, foi melhor em ter me controlado. Já pensou? Eu saí de lá hoje amado. Mato minha mãe de desgosto. Não quero ver minha velha tomando soro no posto. É uma cita que a gente passa que nunca imagina. Só sei que necessidade não é sina. Vou falar igual o Zé. Emprego eu escolho. Chegando em casa vou botar os pés de molho. Mas que nada amanhã tudo vai se resolver. De novo o soro agudo do bebê. E de novo o ADP bate, a ficha cai. Quando o pai se vai. Como eu vou deixar você? Se eu te amo? Como eu vou deixar você? Do outro lado, no outro extremo da cidade. História e festa é realidade. A de um pai que honrou sua paternidade. E que criou seus filhos mesmo com adversidades. Deprestades não faltaram na sua vida. Quatro crianças pequenas perdeu a patroa querida. Prolesterol elevado, pressão muito alto. E na farmácia do SUS, o remédio sempre em falta. Juntou-se a fome com a vontade de comer. Assistiu o filme que eu não queria ver. Heroicamente não se entregou a bebida. Mantendo a cabeça sempre erguida. Empregou a saudade, o desemprego. Por seus quatro moleque tem um apego. Evitando o trágico, disse não ao tráfico. E no tráfego, tráfego testando seu ego. É calça suja, camisa furada e chinelo. Trabalhava do vermelho ao amarelo. Chocolate, frutas, água mineral. A senhora apavorada avançou o sinal. E sobe a bolsa de valores, vários pontos. Sobe a bolsa com os valores da madame e ela aos prantos. Todo dia uma batalha sem o fato gerador. Não se encerra essa guerra. Oprevido e opressor. Sai de casa antes do sol raiar. O quê? Ninguém tem saído. Ninguém escuta chegar. Final de semana pra ele era sagrado. Não ia pro farol, não lavava. O único carro era dedicado a casa e auxílios. Dever de casa, fronteiros, moleques, nos filhos. Cada um tinha uma obrigação. Levantar, dobrar cobertas, nada de lixo no chão. Ele se irritava profundamente com o pai que faz filho. E nega lá na frente com os pai negão que não paga perrar. Com um argumento que a mãe irá gastar. Com batom, com salão, fazendo compras sem precisão. Altas desculpas pra não manter o compromisso. A ele e os filhos não tem nada a ver com isso. Pensou em se casar, mas não arrumou ninguém. Ninguém que tratasse seus filhos bem. Da forma que ele realmente queria. E fez um voto que viúvo continuaria. Acredita que a educação é necessária. Apresentou pra eles a biblioteca comunitária. Que ficava bem perto da sua moradia. Um lugar que sozinha a mulher cada ia. Não deixava ouvir rap. Mas observatou. Passou a prestar atenção nas letras. E liberou. Dizia sempre que a leitura. Pessoa mais inteligente e com cultura. Foi vendo a criação dessas crianças. Que passei novamente a ter esperanças. Numa geração em que poucos acreditam. E que muitos impetosamente criticam. Isso me faz crer. Que o hip hop precisa dizer. Que muito pai faz por merecer. Que o filho contrai muita doença. Com a sua ausência. Sem sua presença. Quero transmitir em primeira mão a notícia. Que mais que repressão e polícia. Toda geração precisa de incentivo. Se não cai. É triste ver quando um pai se vai. Como eu vou deixar você? Se eu vou deixar. Como eu vou deixar. Como eu vou deixar você? Se eu vou deixar você? Gogue na cena. Salve. Planeta. Planeta nosso. Opa, opa, opa. Salve, salve. Convocação geral. Então, estamos aqui no estúdio Show Livre. Foi maravilhoso. Foi muito enriquecedor para mim. Estar aqui nesse espaço. Trabalhar com gente profissional. Com tudo adequadamente colocado. Para um espetáculo, né mano? E isso aí. Quem quiser assistir. Quem perdeu ao vivo. Quem assistiu e quer ver novamente. Você vai no YouTube. Nas plataformas sociais. Estúdio Show Livre. Chega com nós. Você sabe. Depois de nós é nós de novo. Para fortalecer. Abração. Valeu.